Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu voltei com o quadro Recriando o Desenho dos Inscritos a pedido de vocês. Galera, pra quem não sabe, eu tenho uma caixa postal onde eu recebo várias cartinhas de vocês, desenhos e tudo mais. E essa semana eu recebi uma cartinha muito especial aqui, ó, vou mostrar já pra vocês, que é do Guilherme. Olha só, gente, o Guilherme me mandou esse desenho aqui, ele me mandou esse cartão aqui também, me desejando Feliz Natal e tudo mais. Acho que esse daqui deve ser a letra da mãe ou do pai dele, né, porque parece ser uma letra de adulto. E ele colocou esse desenho dentro desse envelopinho aqui, com essa carinha bem bonitinha, colocou meu endereço e tal. Achei muito fofo e aí depois eu acho que a mãe dele colocou dentro de um outro envelope. E eu achei muito bonitinho por esse fato de ser um envelope dentro de outro envelope e o desenho tá todo recortadinho aqui. E aqui tá escrito, vire o desenho. Vamos ler então a cartinha do Guilherme. Renata, sou seu fã, meu nome é Guilherme Henrique, moro em Curitiba. Você pode redesenhar o meu desenho para o quadro Redesenhando os Desenhos dos Inscritos? Sou muito seu fã. Bom, galera, eu gostei bastante do desenho dele, do Guilherme, achei muito bonitinho. Eu perguntei lá no meu Instagram, no Insta Stories, se o pessoal acharia legal eu redesenhar o desenho dele. E muita gente pediu para eu fazer o desenho dele, eu já estava querendo fazer mesmo, então juntou a vontade com a vontade de vocês também lá do Instagram. Eu falei, não, eu vou fazer o desenho dele sim. Nossa, fiz com tanta vontade, até virou a carta aqui. Eu vou refazer o desenho dele sim e vai ser hoje. Então se você quer que eu redesenhe o seu desenho, você pode me enviar tanto o seu desenho físico, como o Guilherme fez, né? Me enviar lá na minha caixa postal, o endereço está aqui embaixo. Como você também pode me enviar no e-mail, canalrenatacelle.com, o seu desenho, beleza? Então se você gosta desse tipo de vídeo, você quer que a gente continue com esse quadro Redesenhando o Desenho dos Inscritos? Já vai deixando o seu like, que eu continuo com esse quadro se ele chegar aí a 30 mil likes, tá bom, galera? Vamos tentar bater 30 mil likes nesse vídeo aí. Então, bora deixar o seu like. O desafio do like de hoje é bem fácil, simples. Vocês vão ter que deixar o like com a pontinha do seu queixo e com os olhos fechados, tá bom? Super fácil, não tem erro. Galera, a gente continua conversando durante o vídeo. Tem bastante coisa legal que eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje. Então é isso aí, vamos ver como que vai ficar a versão da Tia Rê deste desenho aqui. Bora lá desenhar? Vamos que vamos! Começando então, galera! Galera, eu coloquei o desenho do Guilherme aí do ladinho, né, pra vocês poderem visualizar melhor e acompanhar melhor aí o que que eu vou fazer, se realmente vai ficar parecido ou não. Eu vou fazer algumas mudancinhas de leve aí no desenho dele, vou colocar num fundo assim colorido e tudo mais, mas eu vou tentar deixar o mais parecido possível, tá bom? Galera, lembrando que vocês podem me enviar lá no meu e-mail, canalrenataceli.com, tá? Vai que o pai ou a mãe de vocês não quer colocar a cartinha no correio, então vocês podem me enviar o desenho de vocês pro quadro recriando por lá também, certo? Mas se vocês quiserem me mandar a cartinha, eu ficarei muito feliz, tá bom? Porque é sempre muito legal receber cartinha de vocês. Eu vou usar nesse desenho aí canetinha, né, marcador, e no fundo, só no fundo, eu vou usar aquarela. Vocês vão ver aí que ele vai ficar bem colorido. Se vocês querem que esse quadro recriando, eu já ia falar redesenhando, olha só, que doida. Recriando o desenho dos inscritos, continue. Vocês, por favor, deixem um like, o desafio do nosso... Desafio do nosso... Gente, eu tô gaguejando tudo hoje, não tá funcionando a cabeça. Peraí, deixa eu dar um tapa pra ver se volta. Pronto, voltou. Hoje o nosso desafio do like é um like com queixo e de olhos fechados. Vamos tentar bater aí 30 mil likes desse vídeo. Se você quer que eu redesenhe o seu desenho, deixa o seu like e me manda o seu desenho lá no e-mail ou na caixa postal, tá bom? E não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse quadro. Não é a primeira vez que eu faço recriando desenhos inscritos. Já é um quadro aqui que fez bastante sucesso no canal e agora ele tá retornando. Então eu preciso saber se vocês realmente gostam desse tipo de vídeo pra trazer mais vezes, beleza, galera? Então é isso aí, heróis. Nossa, gente, eu tô com uma música na cabeça e não quero sair da minha cabeça por nada. Ultimamente eu ando escutando bastante música. E vocês? Vocês escutam música? Ah, tive uma ideia, galera. Eu sempre faço uma pergunta pra vocês aqui no vídeo, né? Alguma coisa que eu quero saber aí da vida de vocês, porque eu sou curiosa mesmo, gosto mesmo de saber da vida de vocês. E é isso aí. Quem não é curioso é porque tá mentindo, né, gente? Qual que é a música que vocês mais estão ouvindo ultimamente e o que vocês mais gostam de escutar? Comentem aí aqui embaixo que eu vou ler, vou dar coraçãozinho pra todo mundo que eu gostar das músicas, né? Quer dizer, apesar que eu gosto de todo tipo de música, viu, gente? Comentem aí que eu quero bastante saber. Galera, essa semana teve um vídeo especial aqui no canal de... mostrando os meus brinquedos, né? No sábado eu só tenho um vídeo abrindo boneca LOL. Se você ainda não sabe o que é uma boneca LOL, é uma bonequinha que vem dentro de uma bolinha que você vai tirando as cascas. Ela parece uma cebola, é uma coisa bem louca. Eu vou deixar no final desse vídeo pra você assistir, tá? Assim que acabar esse vídeo aqui, você clica, vai lá e assiste. E eu falei naquele vídeo de sábado que se a gente batesse 10 mil views, eu ia soltar um vídeo especial de final de ano, mostrando a minha coleção de brinquedos. Gente, o vídeo bateu 10 mil visualizações em menos de 24 horas, e aí eu soltei o vídeo no domingo. Se você não viu, também vai estar no final do vídeo, tá? E, galera, se a gente bater 20 mil likes no vídeo da boneca LOL, eu vou comprar mais uma, tá? Então você corre lá e deixa o seu like se você quer que eu compre mais uma e desenhe e tudo mais, tá bom? E é isso, é nóis, é isso aí. Sexta-feira agora a gente vai ter uma live aqui no canal, a Tia Rê vai desenhar ao vivo às 9 horas da noite, o Diogo também vai estar participando, a Helena às vezes participa, às vezes não, depende, né, gente? Depende da vontade dela, sabe como que é a criança, né? Às vezes não quer, às vezes tá meio chata, às vezes não... Então, né, depende, não posso confirmar que a Helena vai participar, mas o Diogo vai participar e eu também. Então, sexta-feira eu espero vocês aqui, 9 da noite, pra gente desenhar juntinho ao vivo, tá? E quinta-feira, quinta-feira agora, tem vídeo ao meio-dia. Ai, galera, tem uma coisa que eu quero muito falar pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, olha só. Tem dois vídeos que vocês sempre, sempre, sempre me pedem pra fazer aqui no canal. É um vídeo que tá super em alta agora, tem vários youtubers fazendo. E, finalmente, eu vou fazer, galera. Eu não vou revelar pra vocês, vai ser tipo um mistério. E tem um outro também que eu prometi há muito tempo que eu ia fazer aqui no canal e até hoje eu não tinha feito. Mas agora eu já tenho um negócio aqui em mãos, né? Os dois negócios que eu precisava pra fazer esses dois vídeos já tenho. E vão ser vídeos que vão sair essa semana, na quinta, ao meio-dia e no sábado. Comentem aí se vocês sabem do que eu tô falando. Tentem acertar os dois vídeos, tá? Eu vou ler os comentários de vocês e aquele comentário que tiver certo eu vou responder, tá bom? Então comentem aí. Dois vídeos que vocês pediram bastante. Vão ser dois temas diferentes. Um vídeo é um que tá bem em alta agora, tem muitos canais fazendo. E o outro vídeo é um vídeo que vocês me pediram já há muito tempo. Eu prometi pra vocês e acabei não fazendo, mas agora eu vou fazer, né? Vou dar uma dica. Já gastei o dinheiro, agora eu vou ter que fazer, né, gente? Comentem aí. Então, ó, quem acertar eu vou responder, beleza? O primeiro que acertar eu vou responder. Aliás, eu vou dar um coraçãozinho em todo mundo que acertar, certo? Isso aí, então. Então, galera, a nossa... O desenho que o Guilherme mandou aí pra mim, né? Eu achei que ele ficou parecendo bastante uma... Sabe a Rainha de Copas, da Alice no País das Maravilhas? Aquela que é gorda e tudo mais? Então, eu achei que ele se inspirou nela, até pelas cores, assim, do vestido e tudo mais. A coroa, a cor do cabelo. Tudo bem que no meu desenho eu fiz o cabelo castanho, né? No desenho do Guilherme ele fez o cabelinho preto. Mas aí, como eu falei pra vocês, eu ia mudar algumas cores e tudo mais, né? Mas eu achei que ficou bem parecida com a Rainha de Copas, o desenho dele. Achei bem legal. E vocês? Vocês acham que ficou parecida? Pessoal, lá no meu Instagram, eu tô sempre postando os meus desenhos, tá? Às vezes vocês falam, ah, Rê, posta lá no Facebook. Eu posto, mas eu geralmente posto com mais frequência lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue lá, bora me seguir que eu tô sempre postando novidades. Eu posto coisas do meu dia a dia lá também. Como aqui no canal não tem vlog, então... Acaba que às vezes vocês só veem meus desenhos e nem sabem nada na minha vida e tudo mais. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a Tia Rê, bora me seguir lá no Instagram porque sempre tem uma coisa nova lá. Eu tô sempre atualizando lá no Insta Stories. E é isso aí. A Heleninha tem Instagram também, o Diogo também tem Instagram. Lá no meu Instagram vocês acham de todo mundo, tá bom? Olha aí, galera. Então eu tô passando uma aquarelinha aí no fundo. Eu gosto bastante de aquarela, gente. Eu acho que dá um efeito tão da hora, tão da hora. Quem mais aí gosta de aquarela? Acho muito massa. Esse desenho eu achei que ficou bem da hora, galera. No começo eu não achei que tava ficando tão legal. Mas aí depois que eu comecei a colorir ele, eu achei que ficou bem massa mesmo. E... E tipo, ficou ampliado também, né? Porque tava pequenininho o desenho do Guilherme, agora ele tá grandão aí. Dá pra vocês enxergarem melhor, né? Muitos de vocês me perguntam, Tia Rê, como que você faz pra deixar o desenho assim tão vivo? Galera, é só escolher bem as cores, viu? Escolham cores fortes aí nos desenhos de vocês. E façam um desenho bem preenchido, que aí fica assim, bem coloridão mesmo, com esse visual bem da hora. Então, galera, o desenho está terminando. Ah, gente, mais uma enquete aí pra vocês. Nem é enquete, né? Sugiram nomes pra essa princesa que o Guilherme criou. Vamos lá, eu vou escolher um, tá bom? Aquele que eu escolher, eu vou comentar. Esse vai ser o escolhido. Então a gente tem bastante coisa pra conversar no vídeo de hoje, hein, galera? Vamos continuar batendo papo aqui embaixo nos comentários, beleza? Galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Quinta-feira eu tô de volta com um desses dois vídeos aí. que vocês pediram demais pra eu te refazer, tá bom? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de fazer o desafio do like. E eu vejo vocês na quinta-feira com mais um vídeo bem da hora, beleza? Então é isso aí. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem. Fui!